Entrando em campo, para esse grande espetáculo, de um lado, buscando a sua primeira vitória, a forte equipe e Ribeiro Gonçalves, o outro, defendendo a sua invencibilidade, somando sete pontos na competição, dentro de casa a seleção do Urusui. Já vão entrando em campo as duas seleções, seus técnicos escalando. De que Ribeiro Gonçalves vem à busca do primeiro resultado, três pontos, e o Urusui, defendendo a sua invencibilidade. Adentro em campo, a seleção de Urusui e a seleção de Ribeiro Gonçalves. Já já, o hino nacional brasileiro. Vamos ouvir agora, o hino nacional brasileiro. A seleção de Ribeiro Gonçalves. Ribeiro com a três, meia dúzia, carro, e o guia fazendo a lateral direita. No meu campo, é formado com 18, Leleu, Sinta, Urso, Tato Gilson e João Vito, formando o meu campo com a 20. No ataque, o Ender com a 10 e de já com a 7. O técnico é Manizinho. Boa noite, meus amigos de Urusui. Terminou o jogo agora entre as seleções de Ribeiro Gonçalves e Urusui. O jogo terminou em 0x0. Urusui classificado aí com oito pontos e Ribeiro ainda tem a oportunidade com Baixa Grande. Eu vou ouvir aqui o nosso prefeito de Ribeiro Gonçalves, doutor Lindenberg. Doutor, o que foi que você achou dessa partida e como é que está a situação de Ribeiro Gonçalves? Bom, como você falou aí, nós vamos para cima agora da Baixa Grande, né? Ainda temos chance. Fizemos aqui uma bela partida, né? Parabéns aqui ao nosso secretário. Parabéns à seleção de Urusui, que fez um bom jogo também. E parabéns para Ribeiro Gonçalves, que fez uma bela partida, né? Por pouco a gente não sai daqui com uma vitória. Mas vamos jogar aí e apostar todas as nossas fichas lá no jogo em casa, lá em Ribeiro contra a Baixa Grande. Vai dar certo. Vamos classificar. Bom dia, ouvimos aqui o prefeito de Ribeiro Gonçalves, doutor Lindenberg. Vou ouvir aqui o nosso secretário de Esporte, Rob, e em seguida o subsecretário, doutor Ricardo Rocha. Boa noite, Rob. Boa noite, meu amigo Cobra Choca. Primeiro, parabéns aqui, né? A seleção de Ribeiro Gonçalves. Parabéns aqui o nosso prefeito pelo apoio, né? A gente estivemos lá e a gente já sabia da dificuldade. É uma seleção bem treinada. Ganhamos lá e isso faz parte da Copa, né? A nossa seleção, como todos já sabem, é uma seleção bem treinada. Mas hoje a gente já jogamos classificado. Não quer dizer que a gente jogamos para o empate, jogamos para a vitória. Mas Ribeiro veio um pouco fechado, certo? Buscando, como sempre, o objetivo que é o gol. Mas é uma seleção também bem treinada. O prefeito veio dando todo o apoio, querendo de qualquer maneira a vitória. Mas como não deu, o empate já foi uma grande coisa. E aí a briga ficou agora entre Baixa Grande e Ribeiro agora. E aí, mais uma vez, prefeito, parabenizar aqui pela sua presença. Agradecer aqui a sua presença aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo. Tenho certeza que se o nosso prefeito estivesse aqui, como ele está viajando, se ele estivesse aqui, estava aqui também. Lhe dando também esse apoio aqui também para a sua equipe. É uma equipe bem treinada, como eu já disse. Parabenizar aqui a equipe de Ribeiro Gonçalves. Ele veio com um objetivo e conseguiu. Veio fechada. Nós não achamos o espaço. É assim mesmo. O futebol, sim. O importante é que a seleção de Uruçui já está classificada em primeiro lugar, com oito pontos. Como eu sempre falei, nós já estávamos classificados. Não dizer que a gente não buscou a vitória. Buscamos, mas com o propósito de jogo que Ribeiro veio, a gente não teve chance de abrir as águas deles, mas mesmo assim, parabéns, prefeito. Mais uma vez, a sua seleção continua viva e lhe desejo boa sorte. Um abraço. E ouvir agora o nosso subsecretário de Esportes, doutor Ricardo. Boa noite, boa noite, telespectador da TV Cobra Choca. A gente fica lisonjeado com a presença do prefeito aqui da cidade de Ribeiro Gonçalves. Eu, como dos organizadores da Copa PPM da região do Alto Tabuleiro. A gente fica feliz com a presença, com a organização que eu e o secretário demos ao jogo. O respeito, a seleção de Ribeiro que veio de longe, mas isso aqui foi bem tratado. Como o secretário já adiantou, foi um jogo difícil. Ribeiro, historicamente, é um adversário duríssimo para a gente, tanto aqui como lá. E com o resultado de hoje, o Uruçui passa em primeiro lugar e Ribeiro vai lutar pela última vaga lá em Baixa Grande. Finalizando minhas palavras, agradecer todo o apoio dado pelo prefeito Doutor Wagner, a nossa seleção, aos jogadores, ao treinador Rodinelli que não está aqui. E agradecer novamente a presença do prefeito de Ribeiro que está aqui. Vim prestar a equipe dele e saudar a todos para no próximo sábado, não sei se é sábado ou domingo, lá na cidade de Ribeiro, o último jogo da fase de grupos da nossa região, no sábado, né? Eles vão decidir a última vaga do grupo A do Alto Tabuleiro, viu? Boa noite a todos. É isso aí, meus amigos de Uruçui. Ouvimos aqui o prefeito Ribeiro Gonçalves, o doutor Lindenberg, o secretário de Esporte Rob e o subsecretário do doutor Ricardo Rocha. Agora eu vou ver se ouça aqui algum jogador lá de Ribeiro Gonçalves. É isso aí, eu estou aqui com o técnico de Ribeiro Gonçalves, o meu amigo Valdinei. Conversar com ele aqui a respeito dessa partida de hoje e logo em seguida eu vou ouvir aqui nosso amigo João Neto, que foi classificado aí como o melhor jogador da partida. Boa noite, meu amigo Valdinei. Fale a respeito desse jogo de hoje e a situação da seleção de Ribeiro Gonçalves nessa competição. Boa noite, meu amigo. Agradeço a oportunidade. Primeiramente, parabenizar o meu grupo pelo grande jogo que fizeram aqui, o empenho. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrentou durante os dois jogos e principalmente durante essa semana. Tivemos várias baixas, mas a gente se fechou, se uniu e fizemos um grande jogo aqui em Uruçui. A gente sabia que o adversário mesmo classificado é um adversário que tem qualidade, tem jogadores que são os melhores da região e a gente conseguiu vir aqui e fazer um grande jogo. Meu amigo Valdinei, a seleção de Ribeiro Gonçalves está de parabéns. Jogou melhor do que aquele jogo de lá. Surpreendeu. Está de parabéns todo o jogador de Ribeiro Gonçalves. Vou ouvir aqui agora nosso amigo João Neto, que foi escolhido o melhor jogador do jogo de hoje. Boa noite, meu amigo João Neto. Parabéns aí por a partida. Parabéns por a bela apresentação da seleção de Ribeiro Gonçalves. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a Deus por tudo e dizer que esse troféu aqui não foi só o que ganhei. Foi graças à minha equipe que fizeram um bom jogo. Conseguimos anular a seleção de Uruçui. A gente não conseguiu o objetivo que era a vitória, mas um ponto deixou nós vindo na competição. E eu tenho certeza que a gente vai em busca dessa classificação jogando em nossa casa. É isso aí, meu amigo João Neto. Desejo boa sorte para a seleção de Ribeiro Gonçalves no próximo sábado, lá em Ribeiro contra Baixa Grande. Estou aqui com o nosso amigo Ceará, lá de Ribeiro Gonçalves, um dos melhores volantes da região aqui sul do estado do Piauí. Dá a ele meus parabéns por a apresentação de Ribeiro Gonçalves. Jogaram melhor do que o jogo lá de Ribeiro Gonçalves contra o Uruçui. Não ganharam aqui mesmo por falta de sorte. Meus parabéns, Ceará. E falha a respeito desse jogo de hoje. Obrigado, Fernandão. Agradecer a você por toda essa cobertura que tem dado ao futebol amador. Como eu falo, é muito importante a gente que não é visto, né? Tem um cara que nem você que está aqui sempre cobrindo. E a gente veio com uma proposta, Fernando, que a gente sabia que era muito difícil jogar aqui dentro do Uruçui, né? Principalmente diante do time que o Uruçui tem hoje, um time muito bem treinado. Fisicamente, tecnicamente, é muito difícil jogar de igual para igual com esses caras. E a gente optou por montar um time, um sistema um pouco mais defensivo, né? E sair jogando no contra-ataque. Acho que a gente conseguiu executar bem a nossa proposta de jogo aqui dentro hoje, né? Tivemos até algumas oportunidades boas de fazer gol. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol que a gente tanto buscava, né? Mas, enfim, estamos vivos. Temos uma chance ainda remota, né? Porque vamos jogar agora com o Baixa Grande dentro de casa. Um time também muito bom. E a gente precisa tirar uma diferença de gol muito grande. Mas, enfim, a esperança é a última que morre. Então, enquanto houver esperança, a gente vai lutar, né? Vamos lá para Ribeiro agora. Treinar essa semana, se preparar para fazer um grande jogo lá com o Baixa Grande. E tentar buscar essa classificação para dar isso para a nossa torcida, que eu acho que a gente merece. É isso aí, meu amigo. Será? Obrigado pela participação aqui no Jornal Cobra Choca. Uma boa viagem de volta para Ribeiro Gonçalves. E boa sorte sábado lá contra a Baixa Grande. Obrigado, Fernandão. Tudo de bom para você aí também. Esperamos você por lá, rapaz. Eu estou aqui com o ex-prefeito de Ribeiro Gonçalves, nosso amigo Haminon Franco. Conversar com ele aqui, que veio acompanhando a seleção de Ribeiro Gonçalves. Doutor, o que foi que você achou do jogo de hoje? O que é que você está achando aí das possibilidades de Ribeiro Gonçalves ainda se classificar? Tem um jogo com a Baixa Grande no sábado. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a PPM pelo campeonato, pela iniciativa desse campeonato intermunicipal. A princípio, muito bem organizado. E o time de Ribeiro, infelizmente, o início do campeonato não foi bom. Os dois primeiros jogos de Ribeiro, eu assisti os dois. Principalmente o primeiro jogo de Baixa Grande. O time não se comportou muito bem em campo e perdeu. O segundo jogo também melhorou um pouco, mas perdeu dentro de casa. Agora, o jogo de hoje já foi um jogo mais equilibrado. Ribeiro jogou muito bem. Eu acho que sai daqui satisfeito com o rendimento da equipe. Ainda que não se classifique a seleção, eu sou muito otimista. Eu acho que a seleção de Ribeiro ainda vai se classificar. Ribeiro tem essa, como é que se diz, essa virtude de superar. Se superar. E eu acho que a seleção de Ribeiro vai se superar lá. Nós vamos ganhar. A gente sabe que Ribeiro precisa ganhar. De goleada de Baixa Grande. Mas com o futebol que jogou hoje aqui. Se ele jogasse o mesmo futebol, eu acho que tem chance de se classificar. Então, mas está de parabéns as duas equipes. Jogaram com o jogo limpo. Parabéns à organização do torneio. Parabéns ao pessoal de Urussuí. Foi muito bem recebido. Incluído a torcida. O comportamento da torcida. E eu espero que Ribeiro, no próximo jogo contra a Baixa Grande, vai sair em casa. Lá no nosso Caldeirão, no Jacarezão. Eu espero que o time se supere. E a torcida também apoia. Eu espero que a torcida vá para cima para apoiar. Porque Ribeiro hoje deu orgulho aqui no campo de Urussuí. Jogou muito bem. E a gente torce. E espera que continue jogando assim. E que a gente possa buscar classificação. Não é impossível. É difícil. A gente reconhece que está difícil por conta das duas derrotas. Mas não é impossível. A gente acredita na vitória. E acredita ainda na classificação de Ribeiro. É isso aí. Ouvimos aqui o doutor Agamemnon, ex-prefeito de Ribeiro Gonçalves. Meu amigo particular. Trabalhei lá sete anos. Graças a Deus fui bem tratado lá. Bem recebido. E minha amizade com o pessoal de Ribeiro continua. Inclusive com o doutor Agamemnon. Doutor, faça suas considerações finais. Primeiro é agradecer pela atenção. A sua atenção, a sua amizade. Eu ainda não acostumei com esse apelido de cobra-choque. Eu prefiro chamar Sargento Fernando. A gente tem realmente uma amizade antiga. Você é muito bem quista em Ribeiro Gonçalves. Você fez um trabalho lá. Trabalho decente, digno. E você conquistou vários amigos em Ribeiro Gonçalves. Então você sabe que em Ribeiro você sempre é bem-vindo. E só agradecer a amizade. Os amigos que a gente também tem em Ribeiro Sul. Encontrei aqui. Aproveitei a oportunidade para encontrar vários amigos aqui em Ribeiro Sul. Amigos de longa data. E assim, é uma festa. Foi uma festa. A festa de futebol. A festa do esporte. Eu gosto disso. Eu acho que o esporte integra o esporte socialmente. Integra o esporte. Tira os jovens dos vícios. Ou seja, eu sou um adepto. Sou um fanático pelo esporte. Então eu estou acompanhando a seleção de Ribeiro. Porque eu gosto. Eu incentivo dentro daquilo que é possível. Hoje tenho uma torcida pequena. Acho que o pessoal, a maioria, não estava mais acreditando na seleção. Mas a gente tem que acreditar sempre. Enquanto existe vida, existe esperança. Então Ribeiro vai se classificar. Eu não tenho certeza. Mas eu estou muito otimista na classificação de Ribeiro. E só agradecer o apoio de todos vocês. Mas você dizer para você também que você não é só de Bruxuí. Você também é ribeirense. Porque você fez seu trabalho lá. Então você tem vários amigos em Ribeiro. E as portas lá vão estar sempre abertas também para você. Sempre que quiser nos visitar. Nós estamos lá à sua disposição. E as portas de Ribeiro estarão abertas para você. Porque isso é do bem. E as pessoas do bem a gente tem que acolher. É isso aí. Eu ouvi aqui o doutor Adame Nó. Obrigado. Um abraço para o pessoal de Ribeiro Gonçalves. A quem eu abraço nosso amigo Adão Canela. Abraçando toda Ribeiro Gonçalves. Em nome de nosso amigo Adão Canela. Obrigado doutor Gaminon. E até a próxima. Boa viagem. Eu estou aqui com o nosso amigo Zé Bedeu. Que faz parte aqui da Secretaria de Esporte. E também acompanha a seleção de Uruçuí. Conversar com ele a respeito do jogo de hoje. Uruçuí conseguiu nossa classificação. Já estava classificado. E só confirmou hoje com esse jogo de hoje. Boa noite meu amigo Bedeu. Primeiramente Fernando. Boa noite para você. E para todos que estão ligados nesse momento. Quer dizer. Nosso time hoje não foi aquele time brilhante. Nas jogadas. Infelizmente não chegamos a vitória. E a gente desejava somar mais pontos. A vitória. Nós vamos para o campo pensando na vitória. E deu um empate. A gente estava classificado. Mas é aquela coisa. Continua. A vida que segue. E com certeza no próximo jogo. A gente está firme e forte. Para fazer uma partida mais forte. E para sair com a vitória também. Isso aí é um intuito nosso. E nosso treinador Rondinela. Infelizmente ele está em Teresina hoje. Aniversário da filha dele. E parabéns para ele e para a filha dele. De 10 anos. Anny Eloísa. E dizer. Que o devor foi cumprido por essa classificação. Mas a vitória ficou a desejar. Nossa seleção hoje não foi aquela seleção brilhante. Que a gente veio jogar. E encheu os olhos aqui em Uruçui. É isso aí meu amigo BD. Vamos desejar boa sorte para o próximo jogo da seleção de Uruçui. Vou convidar agora nosso amigo Manizinho. Que foi quem substituiu o nosso amigo Rondinelli. Boa noite Manizinho. Fale a respeito desse jogo de hoje. Boa noite seu Fernando. Não foi um jogo equilibrado pela parte do Ribeiro. Eles vieram com o intuito de conseguir o empate. E aí conseguiram. O nosso time calejou, tentou, não acertou muito bem hoje o meio campo. Que era de ser esperado para a gente fazer gol. Infelizmente, não tivemos aquela qualidade que nosso time tem e a gente conhece. Mas, futebol é isso. Espero que no próximo a gente chegue vitorioso e a gente vai passar de fase. Manizinho, o próximo jogo da seleção agora é só depois do final de semana. Que joga Baixa Grande e Ribeiro Gonçalves lá para saber como é que vai ficar a classificação do grupo. Não é isso? Isso, isso. Tem um jogo lá agora. Eles vão decidir. Acho que o Ribeiro tem que meter de três a quatro gols para poder se classificar. E aí a gente... O objetivo foi concluído. A gente foi primeiro do grupo. A gente já passou. E aí, portanto, agora é esperar. O futuro adversário também. Que a partida será amanhã. E daí a gente vai ver, seu Fernando. É isso aí. Agradeço aqui ao Manizinho pela participação no Jornal Cobra Choca. Ele substituiu o nosso amigo Rondinelli, que é o técnico da seleção, mas se encontra em Teresina. E vamos aguardar aí o sorteio para ver como é que vai ficar o próximo jogo de Uruçuí para a gente seguir forte nessa campanha e atrás de nosso objetivo, que é o título. Manizinho, faça suas considerações finais. As considerações finais é agradecer também ao convite do Rondinelli. Eu sempre já trabalho com ele há muito tempo, jogo jogando junto, tudo. E aí ele teve essa oportunidade de me dar confiança comigo, o Bedeu e a comissão para fazer parte do time e tomar de conta hoje, que é uma responsabilidade muito grande tomar de conta da seleção de Uruçuí, porque é muito cobrado. Todos esperam a vitória. Mas o empate também não foi de todo mal. Não é o que a gente queria, mas é isso aí. É trabalhar um físico mais forte ainda, que é para eles aprenderem e caminhar para o mundo do gol. É isso aí, meus amigos. E com essa participação aqui do Manizinho, eu encerro essa matéria por hoje e até o próximo jogo da seleção de Uruçuí. Valeu! É isso aí, meus amigos de Uruçuí. Estamos aqui no estádio Marrecão, onde estão jogando seleção de Uruçuí e seleção de Ribeiro Gonçalves. O jogo terminou o primeiro tempo 0x0. Está mostrado aqui em nossa torcida. Estádio Marrecão, em Uruçuí e Piauí. São amigos de Uruçuí, Pabllo. E aí, rapaz. Está mais ou menos. E aí, Nego Júnior aqui, a seleção concentrada aqui, descansando no segundo tempo. Esse é o entravante do Nasa, doca. O que é o entravante do Nasa, doca. O que é o entravante do Nasa, doca. Obrigado por assistir.